Gira, gira, gira Gira, gira, gira . . . . Ele está cansado, Guilherme. Não deixe. Não deixe de fazer o posto, Guilherme. Não deixe, Guilherme. Vai, vai. Continua para frente, Guilherme. Continua para frente, Guilherme. Olha, basta ficar dele, Atalha. O vencedor deste combate em representação do Azerbaijão, Oya Nazariani.